Olá, meninas! Tô aqui com a Luciana Pasquale, nutricionista. Ela que sempre me atende, tá sempre comigo nos cursos, sempre uma querida e sempre trazendo informações de qualidade pra vocês. E a gente vai falar de um assunto muito interessante, que tem muita gente que não sabe, né, Lu? Isso. Que é a alimentação do bebê dos primeiros 1.100 dias. E esses 1.100 dias começam antes da paciente engravidar. Então ela vai falar a importância desses 1.100 dias pra vocês. Olá, eu agradeço mais uma vez o convite pra estar ao lado dessa profissional maravilhosa falando pra vocês, né? O conceito de nutrição nos primeiros 1.000 dias de vida já é bem antigo, pelo menos tem duas décadas, né? Então o que que significa isso, né? A importância da alimentação no ventre materno, no primeiro ano de vida, se estendendo até o segundo ano de vida desse bebê, como primordial na prevenção de várias doenças do adulto. Então isso a gente já sabe, vocês já ouviram falar. Então se eu quero prevenir obesidade, diabetes, pressão alta, doenças alérgicas, doenças até psiquiátricas, a gente já sabe que todo esse período ele tem que ser acompanhado, a alimentação nessas fases, ela precisa ser acompanhada. E da onde surgiram os outros 100 dias, né? Então os trabalhos vêm mostrando também a importância na pré-concepção. Então no momento que eu decido que eu pretendo engravidar, eu já tenho que me cuidar com os alimentos corretos, mantendo o meu peso dentro do adequado, se eu tô acima do peso, emagrecer. E isso vale pra mamãe e pro papai. A gente já sabe que a qualidade dos espermatozoides também são influenciadas pela alimentação e estilo de vida deste pai. Tá vendo, né? Finalmente, depois do que o pai tem que sofrer um pouco. Porque até então era só a mãe, o ventre da mãe, mas agora a gente já tem esses estudos. Então o que é o ideal hoje? O casal está decidido que é aquele momento que nós vamos ter um filho, a partir daquele momento procurar um nutricionista, balancear essa alimentação, mudar hábitos de vida. Então se é um casal que bebe demais, ou é um casal que fuma demais, ou que não pratica atividade física, começar a mudar esses hábitos. Afinal, gente, ter um filho exige todas essas responsabilidades e a gente deve começar desde aí. Olha a importância da gente prevenir muitas coisas, muitas doenças que nós estamos tendo em nosso meio, lá desde esse começo. Tá certo? Então uma alimentação colorida, baseada em comida de verdade, se necessário uma suplementação de alguns micronutrientes, como por exemplo o ácido fólico, que é importante. Praticar atividade física, enfim, todas essas mudanças de hábito desde a pré-concepção. Viu, meninas? Fiquem a dica e para os meninos também, para os papais também. Com certeza. E é o que eu sempre falo para os pacientes, se tem alguma coisa que você pode fazer para ter uma gravidez saudável, é se alimentar bem, é fazer uma atividade física, porque tem coisas que não dependem deles. Então toda aquela formação embrionária, mas tem coisas que dependem e o que mais depende é a alimentação. Então, e passa tão rápido, né, Lu? E geralmente a mulher muda o jeito de se alimentar na gravidez e ela continua depois. Isso. Eu falo que são as pacientes mais fiéis, adoro atender as minhas gestantes porque funciona. E nada da mãe fazer direitinho e o pai resolver engordar no lugar da mãe comendo todas as porcariadas. Eu falo que é um acordo, então pai e mãe tem que entrar juntos nesse processo. Até porque depois vem a alimentação infantil e tem que dar um exemplo. É um exemplo. Isso é o mais importante. As crianças vão reproduzir os comportamentos da casa. Com certeza. Então os hábitos, os horários, horário para almoçar, horário para jantar. Então nada disso de que só faz um lanchinho, de que pula a refeição. As crianças precisam desse exemplo. Viu, meninas? Então fica a dica e obrigada, Lu. Imagina. Até mais. Tchau, 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 tchau.